Las Cortezas Produções apresenta um breve tratado sobre Rafael de Farias Cortez. Aos 25 dias do mês de outubro de 1976, nasce um menino de cabelos alvos e pele de golfinho, ao qual é dado o nome de Rafael de Farias Cortez. Ainda bem pequeno, ao brincar em um parquinho, o menino serelepe acidenta sim um balanço, deixando muitas pessoas preocupadas. Mas nesse momento, resta uma recordação para o resto de sua vida. A cicatriz se carrega até hoje embaixo do olho. A infância do pequeno Rafael não foi lá muito sossegada. Sua irmã mais nova sempre dava um jeito de tornar seus dias intermináveis, provocando e fazendo com que sua mãe acreditasse que ele era o casador de seus chocos. Mas nada se fizesse que o menino Rafael odiara a pequena Thaís. Pensando desde muito pequeno, entendia as mazelas da catula e sabia que, como única mulher entre três homens, a menina tem que se defender de alguma forma. Com dias um pouco mais tranquilos, Rafael começou a conhecer o seu lado ator. A primeira incursão no teatro foi na época da catequese, ao lado de seu irmão e diretor Leonardo. A partir daquele momento, Rafael não seria mais o mesmo. Seria este o despertar para as artes? Eu sou até adolescente para Rafael algumas dúvidas e concluídas. Todos os anos, a arte começou a desenhar computativamente. Fazia histórias no Brasil e ficava várias coisas de arte. Tem sempre que me desistir da própria cultura. A gente se dar lhe curava cada vez mais. A gente se dar lhe curava cada vez mais. A gente se dar lhe curava. A gente se dar lhe curava. Aos 12 anos, o despertar para a sua profissão. Com os amigos de escola, fundou a Gazeta da Lixi, um jornalzinho escolar, onde era ilustrador, colunista da sessão, grandes mistérios e pauteiro também. Era Rafael Cortez, jornalista na frente. Nessa passagem da infância para a adolescência, Rafael Cortez fazia coleção de aeromodeles. Tinha vários, todos aí em cima da estante para ninguém vestir. Passava horas montando as pecinhas, colando os adesivos e contando as histórias de cada modelo para Thaís. Até o dia em que, junto com Thaís, Rafael destruiu sua coleção. Os dois irmãos, sentados na janela do quarto, atiraram fogo e reemessaram os aviões, um a um pela janela, vendo tudo se espatifar pelo quintal. Thaís, apesar de na infância tentar seu irmão, sempre foi uma grande companheira. Como era a única menina, tinha um quarto só para ela. Mas muitas foram as vezes em que Rafa ia para o quarto dela, puxava a caminha de baixo e ficavam lá por horas conversando até adormecerem. A vontade de atuar a cada dia se mostrava mais forte na vida de Rafael. Era visível quando ele criava personagens e se apresentava para Thaís. E a incluía também em seus dramas, que fazia chorar com suas histórias trídeas e tão bem representadas pelo próprio. Quando era adolescente, Rafael começou a frequentar um grupo de amigos que tocavam violão e, consequentemente, eram muito populares. Então, começou a tocar violão por oportunismo, para paquerar umas meninas e ser popular. Um dia, um primo mostrou-lhe umas músicas clássicas no violão e Rafael Cortez ficou completamente encantado. Nasceu aí a sua paixão pelo violão clássico. Aos 17 anos, Rafael Cortez trabalhou em uma vidro locadora. E o freio que mais adorou em toda a sua vida. Em vez de trabalhar, tocava violão, ficava na cozinha estudando para o vestibular. Rafael Cortez começou a faculdade de filosofia na curso, mas quase pirou, porque ele não entendia nada, nada, nada. Então, ele mudou para jornalismo. Só assim, ele se encontrou. Rafael entrou para um grupo de teatro, o 4 na trilha, onde, enfim, deu vazão à sua ânsia de interpretar. O Insaltimbancos foi o primeiro grande espetáculo da vida de Rafael Cortez no teatro. Ele a ensinou por quase 4 anos. Rafael também ensinou o Mágico de Oz com o grupo 4 na trilha. Espetáculo este que o levou a perceber que queria explorar novos campos e novos limites. Rafael Cortez trabalhou na companhia Cene Canal de Ícaros por 6 anos. Era bilheteiro e produtor das baladas que agitavam a Vila Madalena. Também trabalhou para o grupo Abril como editor de conteúdo para celular, o que lhe rendeu o prêmio como jornalista. Em 2007, Rafael Cortez foi convidado para fazer o teste e parecer produtor de um programa de TV. Ao saber que se tratava do CQC, disse que só faria o teste se fosse parecer repórter. Fez o teste e passou. Na estreia do CQC, Rafael Cortez entregou os óculos do CQC para o presidente Lula, cobriu o show do Bob Dylan ao lado do senador Eduardo Suplicy e fez o CQC com o jornalista Patrícia Maldonado. Um momento marcante na vida de Rafael Cortez foi a gravação de três obras do mestre da literatura Machado de Assis, em forma de audiolivros, onde, além do prazer da leitura, podemos ouvir composições do próprio Rafael, emoldurando as narrativas do autor. Em fevereiro de 2009, entrou em cena na vida de Rafael um ser iluminado, que abraçava árvores, brincava com os músculos e conversava com os pássaros. O Lourenho despertou um leque de sentimentos nas pessoas, mas o que ele mais quer é paz entre os homens e algumas mulheres para beijar. Após muito tempo parado, Rafael Cortez retomou as práticas de violão clássico, com um objetivo, retomar os recitais e gravar um novo CD. A ideia foi amadurecendo, e com a ajuda das apresentações dos audiolivros, Rafael foi voltando à velha forma. Em agosto, fez um recital em Curitiba. O CD será gravado ano que vem, nas férias do CQC. O menino, o jovem rebelde, o irmão, o violonista, o jornalista, o repórter, o cara que ajudou a diminuir distâncias, nos emociona sempre com gestos e palavras, e tantas vezes colocou o sorriso em nossas faces. Parabéns, Rafael. Desejamos que sua vida seja sempre repleta de luz, a mesma luz que você doa para todas nós. Parabéns e obrigada. Parabéns e obrigada. Parabéns e obrigada. Amém. Amém.